1, 2, 1, 2, 3, 4 Somos já de todos e faremos cada maçã Vamos quantas maçãs? 6 E a gente adicionou 4 Ficou quantos? 10 E a gente tirou 4 Ficou 6 Laranja E adicionamos 5 Ficou 6 A gente tirou 5 Aí já está adicionando Vamos fazer Os 2 mamão Adicionamos 1 E ficamos com 1 Os 3 Ficou 9 Ficou 7 Ficou 10 Ficou 7 Ficou 7 Ficou janou 1 O que é isso?